Música Nem mesmo lá no Havaí tem uma onda Mais linda que os teus cabelos quando dançar O brilho dos teus olhos faz de mim o grudim Maior do que qualquer estar de Hollywood Me dá água na boca olhar pra você que pra mim veio do céu Que vontade mais louca de sentir o prazer de roubar o teu mel Jogou teu charme em mim Não resisti, tô a fim Mexeu com meu coração Como é gostosa a paixão Eu olho pra você, meu sonho se define Teu corpo e teu coração é uma vitrine Não quero só te ver, preciso dar um toque Você pra mim é muito mais do que um choque Me dá água na boca olhar pra você que pra mim veio do céu Que vontade mais louca de sentir o prazer de roubar o teu mel Jogou teu charme em mim Não resisti, tô a fim Mexeu com meu coração Como é gostosa a paixão Como é gostosa a paixão Jogou teu charme em mim Jogou teu charme em mim Não resisti, tô a fim Mexeu com meu coração Como é gostosa a paixão Jogou teu charme em mim 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 Jogou teu charme em mim